Política Complicado Complicado mesmo, cara Complicado Ano de 2012 Século XXI 25 de agosto Mais ou menos meia-noite e meia É, meia-noite e meia Vivemos num período Político Que todas as atenções São viradas pra Política Né Olha lá, questão social Questão da saúde Educação É, obras Trabalhamento básico E outras coisas Cossitas más Então É Dejeitar aqui Pronto Esse é o político Onde você É o alvo Esse é o seu ano Esse é o seu momento Porque Você vai ficar famoso Todo mundo Todo mundo não Cerca de uns 90 a 100 pessoas Ao menos aqui do meu município Da minha cidade É assim De 90 a 100 pessoas Vão falar com você Todos os dias Vão na sua casa Vão te procurar E vão lembrar do seu nome Isso aí Vão lembrar do seu nome Não é sacanagem É sério mesmo Vão lembrar do teu nome Vão perguntar como é que está você A tua família Vão chegar na tua casa Tomar aquele café de manhã cedo E Ainda vão te agradecer E vão falar assim Eu não vou voltar amanhã Para tomar esse café de novo E assim se segue É o ano da política É o ano É tipo o Natal Rola aquela confraternização Aquela coisa Boa Aquela positividade Mas E depois Do dia 7 O que vem? Quem ganhou Ganhou Quem não ganhou Chupa dedo Espera mais 4 anos Para se candidatar de novo E Palmas para o povo Palmas para o povo Elegeu quem? Vai saber que o povo vai eleger Mas Temos que Ter uma sabedoria De poder colocar lá Para representar O nosso município Pessoas capazes Pessoas que querem te ajudar Pessoas que realmente Fora desse período De politicagem Eles querem te ajudar Porque Muitos deles Só querem saber Do dinheiro e mais nada Alguns realmente trabalham Eu vejo Porque eu sou funcionário público Estou lá Eu também Além de funcionário público Sou um cidadão Cidadão atiliente Que quero ver A progressão Do meu município Quero que o meu município Se destaque Então o que acontece Isso cabe a nós Colocar lá Para nos representar Para nos liderar De certa forma Mas não de forma Hierárquico E arcaico Mas sim de forma Bem democrática Que é uma coisa Que não vem acontecendo Há muito tempo Não temos que usar Aquelas Aqueles Tapa-viseira Sei lá como é Que é o nome daquilo De burro Não estou chamando Ninguém de burro É como se fosse burro Mas não é burro Porque usa aquelas paradas Assim que você não vê nada Você só enxerga O que a pessoa quer Que você enxergue Você não pode Ficar assim Você tem que Dar a sua opinião Você tem que buscar A sua opinião Você tem que Saber o que você está fazendo Você não deve se submeter Então você tem que Ter a sua opinião Não ser levado por ninguém Não ser lorotado Muito menos de vender O seu voto Que é um É importante Eu acho que é importante Mas tá Enfim Você tem que saber Em quem você vota Você não pode Votar em qualquer pessoa Tiririca ganhou Ele ganhou Foi o mais bem votado Ganhou Fazer o que? Ele teve que provar Dentro de 15 dias Que ele era Alfabetizado Agora ele é deputado Eu sei que Meu Deus do céu Isso é o nosso Brasil Tá Tudo bem Talvez ele até dê certo Lá Sei lá Deus abençoe ele Mas Você Votar Um camarada Que ele vai lá Para a câmara Uma vez por semana Para fazer porcaria nenhuma Para fazer nada Por você Porque ele te esqueceu Não sabe mais seu nome Só daqui 4 minutos Que ele vai lembrar do seu nome Porque ele vai pedir Só voto de novo Você votar num camarada desse Que só vai lá Para todo mês Tirar 3 mil Um pouco mais de 3 mil Não sei quanto é Quanto é a quantia Tirar aquela bufun Falar Para não fazer nada Para ir lá Assinar um papelzinho Estou presente Fica lá Dorme Que merda Que ele vai fazer lá É importante Que você Cidadão Vada também Essas reuniões Às vezes lá Eles estão querendo Manipular alguma coisa Fazer alguma coisa Que não é do seu agrado Às vezes é no seu bairro Na sua rua Você tem que estar lá Para saber o que está acontecendo Isso é para você É para mim É para geral Então temos que estar lá Presente Fazendo aquela Dando aquela força Fazendo aquela corrente Porque O município está Nas nossas mãos Quem coloca O prefeito Vereador lá Somos nós Né Então Você não Vai colocar qualquer um Não é porque O Tiririca ganhou Que você vai botar Naquele Zé da roça Lá Que às vezes Coitado Coitado Tá Ele precisa de dinheiro Ele precisa Mas o que ele vai fazer Pelo município O que ele vai fazer Para você Ah Que é meu parente Tá Mas e aí Muitas das vezes Eu percebo Que tem alguns Candidatos Que sempre se reelegem Todos os anos Né Que eles venham É difícil os caras Sair Mas os caras Vêm fazendo alguma Coisinha Ajudar aqui Ajudar ali Dar uma dentadura Ali Um saco de cimento Ali Um ralajota Mas O município Tá evoluindo Para onde Tá O município Ele evolui sim Tá evoluindo Tá Melhorando Mas ainda Peca em algumas Coisinhas Na Educação Alimentação Ali Da educação Que eu acho Que pode ser Um pouquinho Melhor Né Porque Algumas Algumas É Detenções Onde abrigam Criminosos Estupradores Né Em termos Geral Lógico Que Detenção A prisão Lá É Para Criminosos É Lógico É O Sona Então Lá Eles Comem Melhor Que Na Escola A educação É Fundamental Para o Futuro Da Nação A educação É Passaporte Para o Futuro Assim Disse Malcom X Foi um Grande Revolucionário Também Junto Com Martin Luther King Junto Com Vários Outros Também Grandes Pensadores E Grandes Líderes Que Para Buscar O Direito Dos Negros Acabaram Morrendo Mas Conseguiram Mais ou Menos Conseguiram Isso Aí Já É Outra Coisa Então A educação É Muito Importante Sem educação Vamos Ficar Ignorantes Vamos Ficar Sem Saber O Que Está Acontecendo Porque É Isso Que Eles Querem Deixar Ignorante Para Não Perceber O Que Está Acontecendo Então Temos Que Ficar Sempre Atentos Sempre De olho Ligado De olho Aberto E ligado Para Saber O Que Está Acontecendo Nosso Redor O Por Que Disso Por Daquilo Se Informe Se Informe Né Seja Atualizado No Seu Município O Está Acontecendo Porque É Onde Você Mora Onde Você Vai Criar Sua Família Onde Você Vai Trabalhar Talvez Não Sei Mas Seja de Qualquer Forma Seja prudente Na hora De Votar Não Vote Em Qualquer Pessoa Vote Em Quem Pode Te Trazer Benefício Quem Pode Fazer O Município Evoluir Tá Legal Dá uma Força Aí Dá Uma Joinha Se Inscreva No Canal E Fiquem Com Deus Que Deus Abençoe Todos Vocês Jesus Ama Vocês Me Amam Também Amai Os uns Aos Outros Como A ti Mesmo Não Faça Mal A Ninguém Porque Aqui Se Faz Aqui Se Paga O Bicho Pega Então É Isso Aí Política É Complicado Mesmo Complicado Complicado Então Galerinha Se Vocês Pensarem Bem Não Sou Dono Da Razão Sou Dono Da Verdade Quem Sou Eu É Só Estou Expondo Minha Opinião Do Modo De Pensar Porque Dependendo De Quem Você Votar Para Alguém Vai Vir A Festa Tá Então Valeu Até mais